E dois homens foram presos na BR-365, próximo a Patos de Minas, por tráfico de drogas. Com eles foram encontrados seis tabletes de rachixe. David Carneiro, conta pra gente, David, onde que essa droga estava escondida. O David está ali tentando pegar a informação. Conseguiu, David? Conta pra gente. Estou doida pra saber onde que essa droga estava escondida. Pois é, viu, Meire? Essa droga estava escondida na porta traseira desse carro. Segundo, durante o patrulhamento de rotina da polícia na BR-365, a Polícia Rodoviária Federal abordou o carro em que o motorista estava. E aí, durante essa abordagem, a polícia sentiu um forte cheiro de droga. E aí, conversando com eles, perguntando pra onde eles iriam, um respondeu uma coisa, o outro respondeu outra. E no fim, eles disseram, olha, a gente está indo pra Uberaba, mas não tem lugar fixo, não. A gente vai simplesmente rodar pela cidade. E aí, a polícia percebeu que na porta traseira, o forro da porta estava mexido, estava diferente. Não era normal estar daquele jeito. E ao encontrarem, tirarem o forro da porta, eles encontraram ali uma grande quantidade de rachiche, que é uma super maconha. Tem o poder mais forte do que a própria maconha. No total, eles encontraram seis tablets de rachiche. Já na busca pessoal, eles encontraram também vários papelotes de skunk, que também é uma super maconha. Eles disseram pra polícia que eles estavam indo para Patos de Minas e iriam entregar essas drogas em Patos de Minas, em um posto de combustível. Mas não disse quem iria receber essas drogas. No fim da história, esses homens, né, esse homem de 23 e 24 anos, foram presos e podem responder pelo crime de tráfico de drogas. Obrigada, David, pelas informações.